Olá, professora Isilda, veio falar aqui, Sistema Positivo, Iluminismo no Brasil. Falando de Iluminismo no Brasil, vale lembrar que é um conteúdo que é curioso tanto para o ciclo 2 e para o ensino médio. É um conteúdo que todas essas séries vão ver, ok? Iluminismo no Brasil, século XVIII, Brasil, século do ouro, Iluminismo, Europa, vinda de lá. O Iluminismo era o século das luzes. Então, por que século das luzes? Porque era tempo de paz e aperfeiçoamento social, século das luzes. Essas ideias ficaram ligadas por pensadores, luzes ligadas por pensadores. Esses pensadores eram ousados e radicais e eles difundiam essas ideias em meio ao poder de reis e governantes. E eles acreditavam e defendiam que a soberania do povo deveria ser sobre o Estado. Essa era a era revolucionária do Iluminismo, das ideias, das questões e das ideias iluminadoras, que inspirou movimentos, grandes movimentos. No Brasil, inspirou o movimento a Inconfidência Mineira. Em meio a tanta colonização e tanta escravização e tantas desigualdades, foram surgindo no Brasil a questão das Inconfidências, das Revoluções. Porém, a maior parte dos pensadores, eles pretendiam romper com os governantes de sua época, porque eles já estavam ficando de saco cheio, vamos dizer assim. Esses filósofos ofereciam teorias e interpretações úteis para que os reis encontrassem saídas melhores ou para se alavancarem economicamente, porém explorando cada vez mais as colônias. Continua toda a questão da luz, do iluminismo, da flexibilidade de ideias e de aconselhamentos aos governantes. O ramo do pensamento iluminista ficou conhecido como o reformismo ilustrado. Por quê? Propunha reformar o Estado absolutista ao invés de derrubá-lo. Então, os iluministas pensavam, vamos reformar o Estado e não vamos derrubá-lo, porque o povo precisa de um governo, porém vamos tentar reformar esse governo. Porém, não funcionou e começou então o tal conhecido despotismo, governo déspota. O governo que achava ser dono do povo, o dono é um governo absoluto, déspota. Foi piorando a situação, déspota é o governante que age como eu sou o dono de tudo e de todos. Despotismo esclarecido, só explicando um pouquinho mais, era o iluminismo que atendia o interesse de seus governos. Então, além de déspotas, governantes déspotas, com esclarecimento dos iluministas, que orientou a formação das fronteiras, de que diversas políticas deram origem e hoje que conhecemos como nosso Brasil, que vem dessa cultura de governos de déspotas. Em resumo, o iluminismo é a ilustração das luzes e é o movimento entre o século XVII e XVIII que surge na Europa. Então, todo esse rao de pensadores vieram de onde? Da Europa. O iluminismo é vindo de lá, calucrado de lá. Ou seja, dentro de tudo isso, como que os pensadores agiam e diziam? Eles diziam que o conhecimento deveria se desenvolver livre de dogmas, de religiosos e de tudo que poderia ser objeto de estudo e crítica por parte de filósofos. Ok, mas para os filósofos, esse pensamento iluminista, tudo deveria ser criticado, dentro do pensamento iluminista, tudo deveria ser criticado e iluminado. Ou seja, voltando, Europa. Seus pensadores diziam na Europa que o conhecimento deveria ser desenvolver livre de dogmas, da religião, de rótulos, da igreja e tudo mais, vindo de lá. Porém, para o pensamento iluminista, tudo deveria ser criticado e melhorado, inclusive o Estado. E foi assim que filósofos como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, criaram as teorias políticas que tiravam o poder dos reis absolutos. Mas o iluminismo foi muito além de suas teorias políticas, ok? Para os iluministas, a razão torna as pessoas donas de seus destinos e capazes de criar instituições, cada um mais justo que o outro. Uma instituição, cada uma mais justa que a outra. Porque eu sou dona do meu destino, do meu instinto. Porque eu posso pensar, eu posso vir a mim o iluminismo, eu posso ter paz e pensar, e pensar de maneira positiva, de maneira iluminada. Ou seja, eu posso ser racional. Então, a razão, segundo o caminho da razão, a sociedade chegaria a uma história diferente. Segundo a razão, segundo pensadores, segundo o iluminismo, a sociedade chegaria a uma história diferente, a um avanço do conhecimento sobre o obscuro, sobre a parte escura. E a luz seria a razão. Então, eu posso ser racional, eu posso pensar, ter razão em torno de ideias que confrontaria essa escuridão. Sobre os olhos da vida, da paixão, do aperfeiçoamento, da paz. Então, é iluminismo, luz e trevas. E ambos, ambos, em confronto, sempre a razão ganharia. Essa é uma parte do iluminismo. Eu volto com a segunda parte. Um beijo. Me segue lá no canal.